O PicPay está rendendo 210% do CDI, mais do que o dobro da média do mercado, mais do que Nubank, Banco Inter, Tesouro Selic, está rendendo um absurdo, e isso galera, sem taxa para investir, nada, rendendo 210% do CDI. Será que é seguro investir no PicPay? Porque como os mais velhos sempre falam, quando a esmola é demais, o santo desconfia, então eu olhei as letras miúdas para fazer esse vídeo aqui completinho, contando tudo sobre o PicPay, se é seguro, se não é seguro, como investir, tá? Então, vem comigo nesse vídeo e vamos voar! E eu sou o Ivo Ruiz e você está no canal dos águias, o canal mais águia deste YouTube, então seja muito bem-vindo à consultoria Ruiz, tá? Caso não conheça a gente, também tem essas outras redes sociais que estão aparecendo aqui do ladinho, tá bom? Vai lá conferir, tá? E sem enrolação e no direto ao ponto, o PicPay está rendendo 210% do CDI, mas quanto é que vale esse 210%? Quanto em termos percentuais de fato é? O CDI hoje está em 1,90% ao ano, né? 1,90%, 1,90% ao ano. Então, 210% do CDI é atualmente 3,99% ao ano. É um valor muito bom para a renda fixa, se tratando de um investimento com alta liquidez, que não precisa ser aplicado, então é um investimento muito bom. E por isso está chamando a atenção de muita, muita gente. Até eu me senti na obrigação de olhar esse investimento. Mas tem alguns poréns que eu vou falar nesse vídeo aqui para você. Mas o primeiro ponto que vamos falar nesse vídeo é sobre o porquê que o PicPay está rendendo o dobro da média do mercado. A proposta do PicPay é crescer. Hoje o PicPay é o maior meio de pagamento, a maior empresa de meios de pagamentos do país, tá? É uma das maiores do mundo. Foi uma das primeiras empresas do mundo a aceitar pagamentos por QR Code, transferências, etc. Ou seja, a empresa é revolucionária, é muito bom. Então, para aumentar ainda mais a sua expansão nesse mercado, fazer as pessoas depositarem dinheiro em sua plataforma, porque por mais que ela tinha muito cliente, ela tinha em torno de 30 milhões de clientes, apenas 8 milhões tinham dinheiro dentro da sua plataforma. Então, para chamar a atenção de todo mundo, eles aumentaram essa taxa mais do que dobraram em relação à média do mercado, que é 100% do CDI, 102, 105% do CDI, mais do que dobraram para chamar a atenção. E funcionou muito bem. Vamos ver aqui na tela comigo. Atualmente, o PicPay tem 47 milhões de usuários. É o maior número de usuários de um aplicativo de pagamentos do Brasil. 2 bilhões em transações por mês, 3 milhões de estabelecimentos cadastrados no Brasil, e mais de 2.100 colaboradores, com escritórios em São Paulo e Vitória. Ou seja, a estratégia da empresa de colocar essa taxa para chamar a atenção funcionou e muito. Esses números que eu estou falando agora não é de nem 3 meses atrás, e agora, olha como está, de 30 milhões de clientes para 47 milhões de clientes. Chamou muita atenção do mercado e muita gente está tirando a reserva de emergência e colocando aqui. Mas, Ivo, quais as letras miúdas desse investimento? Vale a pena? É seguro? E é isso que eu vou falar agora para você. O primeiro ponto e o menos importante é que esse investimento não é seguro pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é aquele seguro que a gente tem nos nossos investimentos, geralmente de instituições bancárias, LCIs, LCAs, etc., onde o dinheiro que você coloca lá está seguro em até 250 mil mensais. Mas no PicPay não tem a segurança do Fundo Garantidor de Crédito, porque ele não é um banco, ele é uma empresa de pagamentos, meios de pagamentos. Então, não tem a proteção do FGC. Mas tem pouca importância esse fator, porque o dinheiro que você coloca no PicPay é muito seguro, porque ele não fica na conta do PicPay em si, ele fica numa conta separada do governo. É investido em títulos públicos do governo federal. E os títulos públicos, como sabemos, é o investimento mais seguro do país na atualidade. Então, no caso da falência do PicPay, ele não poderia usar o seu dinheiro para quitar dívidas dele, nem nada do tipo, porque esse dinheiro fica separado da conta do PicPay. Então, é seguro sim investir no PicPay. O segundo ponto, e um dos mais importantes, é até quando vai essa rentabilidade de 210% do CDI? Quando isso começou, foi até dia 31 de dezembro de 2020, já passou. Aí o prazo foi se estendendo, se estendendo, chegou até 31 de março de 2021, daqui algumas semanas, e abaixou para dia 17 de março de 2021. Então, essa promoção é válida só até daqui a alguns dias. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo, porque muita gente está desesperada, querendo tirar dinheiro daqui, tirar dinheiro de outro lugar, para colocar no PicPay, para aproveitar essa rentabilidade toda, mas já está no finalzinho, os últimos dias. Claro, o PicPay pode, como ele já fez as outras vezes, prorrogar esse prazo, mas não é certo, não tem garantia nenhuma, e a data limite é até o dia 17 de março de 2021. Falando ainda da segurança do PicPay, uma das coisas que eu mais prezo quando estou investindo em uma empresa é o atendimento. Se a empresa tem um bom atendimento, se vai resolver os meus problemas, caso surgirem, a gente fala assim, caso surgirem, mas sempre surgem problemas. Eu já tive o PicPay, já utilizei o PicPay, e tive uma experiência horrível com o atendimento, de ficar horas no chat esperando para ser atendido, e no final de contas, nem ser atendido. Então, já tive experiências muito ruins. Mas, claro, a empresa vem melhorando e muito no seu atendimento. Ela tem três canais para o cliente entrar em contato com a empresa, e vamos ver agora a nota do reclame aqui do PicPay. Como vocês podem ver aqui, nos últimos seis meses, vindo os dados recentes da empresa, a nota do reclame aqui do PicPay é de 6,7, 6,7. É uma nota regular, mas é considerada baixa, é bem baixa, tá? Uma nota boa, geralmente é de 7 para cima. Mas vamos ver aqui, 92% das reclamações foram respondidas. Mas olha esse dado aqui que eu acho muito interessante de você analisar. 59% das pessoas voltariam a fazer negócio com o PicPay, o que é um índice de solução muito bom, né? Ou seja, das reclamações que foram respondidas, o índice de solução é 71% e quase 60% voltariam a fazer negócio com o PicPay. Tá tranquilo, melhorou e muito. A empresa vem investindo, sim, em atendimento ao cliente. Então, melhorou isso e muito. Era um grande problema, eu já tive muito problema com essa empresa há dois anos atrás. Pelo jeito, melhorou bastante e isso é um ponto positivo, né? A empresa vem realmente investindo em melhorar a satisfação do cliente, né? Atendimento é super importante. Já pensou que o dinheiro fica perdido e você não consegue reavir esse pedido? Mas, claro, não dá para negar que ainda está longe de uma empresa com atendimento bom, né? Ainda está regular e muito baixinha essa nota. E agora, como investir o seu dinheiro no PicPay? É muito simples. O primeiro passo é você abrir uma conta no PicPay. Se você conseguir um código de algum amigo, algum código de indicação, você ainda ganha R$10,00 assim que você utilizar ali o seu cartão de crédito, no mínimo, de R$10,00, você ganha R$10,00 de volta. Alguma coisa assim é bem bacana, tá? Então, após abrir a sua conta no PicPay, é só você transferir o dinheiro para lá, tá? Via TED, Pix, Boleto, não sei, tá? Do jeito que você preferir. Transferir o dinheiro para a conta do PicPay já começa a render automaticamente 210% do SEREI. Mas, como eu falei, até o dia 17 do 3, daqui a alguns dias, tá? Então, não vai render muita coisa. Não vai chegar a render quase nadinha. A não ser, claro, que o PicPay altere essa data, né? Aumente essa data. Acredito que eles podem, sim, aumentar o prazo, né? Para essa promoção, mas não é nada garantido, tá? Então, fique de olho nisso aí. Gostou do vídeo? Achou bacana? Interessante? Comenta aqui se você investiria no PicPay. Se você se sente seguro em deixar o seu dinheiro lá nessa empresa de meios de pagamentos a maior do Brasil atualmente. E outra coisa, se você não sabia que era seguro e esse vídeo te ajudou, compartilhe com um amigo ou deixe pelo menos um feedback, tá bom? Falando que esse vídeo te ajudou, no que te ajudou, se você tinha dúvidas, tá? Deixe um comentário aqui para me saber que esse vídeo foi útil para você, tá? Compartilhe com um amigo, no grupo da família que precisam ver esse vídeo, que acham que a promoção vai durar até o final do ano, que não tem prazo, tá? É muito importante, uma utilidade pública aí para vocês. Então, um grande abraço e vamos voar! Tchau! 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 Tchau!